Este encontro, ele é um encontro dos muitos que a gente faz aqui nas diversas patologias, nas diversas áreas da saúde pública. E é um encontro importantíssimo, a epilepsia não é uma doença qualquer, é uma doença milenar, atinge milhares de pessoas, é uma doença que tem características próprias, muito peculiares, quando ela não é controlada, ela causa dificuldades enormes na vida da pessoa, só o paciente é que pode saber, e os familiares, e os médicos bem-intencionados e dedicados, e os profissionais de saúde, pode saber quanto atrapalha a vida de uma pessoa conviver com a doença que não seja controlada ou diagnosticada. Iniciando por essa temática, eu gostaria de estender o tema ao doutor Miguel Abud, e se ele tem alguma informação complementar, alguma coisa que ele gostaria de pontuar sobre a CIF, especificamente a CIF. Ela é bastante extensa, e logicamente que a proposta de se utilizar ou de criar algum instrumento de avaliação ou de acompanhamento existe, mas no Brasil mesmo, já existem pessoas trabalhando com isso, porque eu fiquei sabendo que tem já um protocolo, que deve ser comentado a respeito, e a sugestão que se dá é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde propõe um checklist da CIF, que seria uma CIF resumida, que seria assim, um mínimo, as unidades de classificação mínimas que você poderia considerar para compreender o indivíduo em uma dimensão mais ampla, sem precisar utilizar toda a codificação da CIF. Uma sugestão é que, partindo do checklist da CIF, outras unidades de classificação possam ser acrescidas em uma avaliação, em um processo de avaliação, relativos à epilepsia, sobretudo no que se refere aos fatores ambientais, atitudes, apoios, relacionamentos, políticas, serviços e tal, colocando essas situações, e também em atividade de participação, porque a chave está em atividade de participação. Fazer essa classificação e esse modelo novo em todas as patologias. Aí os especialistas e os grupos interessados, as pessoas com as determinadas doenças, vão ter que participar da formulação de protocolos específicos que contemplem todas essas doenças. A gente sabe que, por exemplo, na infância, existe um fator adicional, que é a família e o cuidador principal, que geralmente é a mãe, é a figura da mãe. Então, muitas vezes, não é só a dificuldade de inserção social e escolar daquela criança, mas é a dificuldade também de como a criança vai ser recebida por aquele núcleo familiar e depois ela ser inserida futuramente no mercado de trabalho e ser aceita pela sociedade. Então, a gente vê que na infância existe um comprometimento maior dessa visão de funcionalidade, porque a gente, além da funcionalidade no presente daquela criança, a gente está construindo um futuro cidadão que vai ter que ser, então, inserido desde a sua idade mais precoce até na adolescência e depois na vida adulta. Realmente, o maior problema que as pessoas encontram é exatamente a questão relacionada ao trabalho. Ainda existe muito preconceito, o estigma relacionado à epilepsia é muito grande e as pessoas, tanto os empregadores ou então as pessoas que trabalham com você, ou seus chefes, diretamente ligados a você, nem sempre eles entendem que, apesar de você ter uma crise, você pode exercer uma função e de maneira competente. E, às vezes, o fato de você ter tido uma crise, como já aconteceu comigo por duas vezes, eu cheguei a ser demitido depois de... Passou um tempo, eu tive a crise, depois de um tempo, acabava sendo demitido. E era uma coisa visível, que era relacionada ao fato de ter acontecido a crise no ambiente de trabalho, mas não era uma coisa deles... Quando me davam a carta de demissão, não era aquilo que estava escrito na carta. Mas a gente acaba percebendo e entendendo. A gente tem que ter critérios muito objetivos, porque, assim como acontece na educação, todo mundo quer caber na cota. E não significa que não ter a pessoa com epilepsia ou outra condição, não impede, aliás, não ter essas pessoas impede que as cotas sejam contempladas com pessoas que poderiam não se beneficiar delas. Quando você começa a abrir o leque, quais são os critérios, isso tem que ter uma discussão muito bem feita, pública. Vamos continuar trabalhando em prol dos pacientes que têm epilepsia na cidade de São Paulo.